Vamos falar de coisa boa, né? Começa hoje em Rio Preto, o horário especial do comércio para as compras de fim de ano e a repórter Joyce Cremonese tá lá no Calçadão e vai contar pra gente como tá a movimentação, né, por lá. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Andréa. Uma ótima tarde pra todo mundo que tá acompanhando aí o SBT Interior. Olha, o movimento no Calçadão aqui de São José do Rio Preto, olha, tá bem movimentado mesmo. Muita gente aproveitando, né, esse horário aí estendido que começou hoje e a gente observa, Andréa, muita gente assim, algumas pessoas com sacolas, outras não. Vou pedir até pro Walt Junior mostrar pra gente. A gente andou conversando com alguns comerciantes, eles disseram assim, que o movimento tá grande, o pessoal entra nas lojas, mas compras efetivamente eles ainda estão aguardando, viu, Andréa? Então a gente vê que é muita gente passeando mesmo, né, aproveitando aí pra dar uma olhada nas vitrines, às vezes fazendo aí já o planejamento, né, dessas compras de Natal, os presentes. E o que vale ressaltar é que como a gente tá aí na fase amarela do Plano São Paulo de Flexibilização, o comércio, né, ele tem um certo limite que é de 10 horas de funcionamento. Então por isso que esse horário, apesar de estendido, tem que seguir essas regras, né. No caso do calçadão aqui de São José do Rio Preto, hoje, por exemplo, segue até às 18 horas, às 6 da tarde. Já amanhã, domingão, é, o calçadão vai tá aberto sim, das 9 até às 3 da tarde. E na segunda-feira volta aí o horário das 10 às 8 da noite. Na terça-feira, como tem feriado, né, o horário é das 9 às 3 da tarde e segue aí durante a semana das 10 às 8 da noite. Os shoppings da cidade também seguem com um horário diferenciado, né, das 11 até às 9 da noite no sábado e no domingo das 2 às 8 da noite. E quem quiser aí saber certinho todo o horário, como que vai ser aí até o Natal, depois do Natal, no nosso portal sbtinterior.com. O pessoal pode acompanhar aí detalhado, dia por dia, como que vai funcionar o comércio aqui no calçadão e também nos shoppings aqui da cidade. Mas o que a gente observa, André, o pessoal decidiu sair de casa, né, algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, usando máscara. A gente vê algumas ali que de vez em quando dá uma baixadinha pra respirar e sobe. Mas vale ressaltar que nesse período, né, a gente tem acompanhado aí, inclusive, um aumento no número de casos de coronavírus. É importante o pessoal que vai sair de casa tomar todos os cuidados, né, distanciamento. Mas o movimento aqui tá bem grande. Inclusive, eu e o Roald Júnior, quando a gente chegou aqui no calçadão por volta das 10 horas da manhã, a gente até se assustou, né, porque fazia muito tempo que a gente não viu o calçadão tão movimentado. Imagino, Joyce. Bom, eu falei aqui de coisa boa, né, porque Natal é coisa boa, né, e as compras são pro Natal. E, aliás, Joyce, uma observação aqui. Enquanto você dava as informações, eu reparei aí muita gente passando sem máscara mesmo, viu? Então, vale ressaltar que vai as compras com todos os cuidados, né, Joyce? Aí, ó, o pessoal tira, né, fica sem, aglomeração, tem que ter cuidado. Exato. Mas, é, o que eu queria saber também, Joyce, é o seguinte, a gente vê essa movimentação toda aí e eu queria saber se o que você percebeu, né, o pessoal tá comprando ou é só mesmo um vai e vem aí, o pessoal só olhando, saracuteando, né, como diz o Marcelo Casagrande. E aí, Joyce, o que você me diz, hein? Olha, André, tem gente que realmente tá aproveitando já pra comprar, né, muita gente já recebeu a primeira parcela do 13º, salário. Então, ficou esses dias em casa, né, e tá aproveitando, então, pra realmente já adiantar aí os presentes de Natal, enfim. Mas, conversando com alguns comerciantes, eles disseram que não está bem assim, viu? Que ainda tem muita gente que entra na loja pra saracutear, como diz o Marcelo Casagrande, só que não leva nada, né? Então, a expectativa é que ao longo dos dias, com a proximidade do Natal, claro, as vendas aumentem, né, muita gente ali fazendo os planos, pesquisando preços pra escolher aí, né, o presente do Natal. Mas o que vale mesmo é a gente ressaltar aí a importância do pessoal tomar todos os cuidados na hora de fazer essas compras, né? Com certeza, Joyce. Dado o recado, muito obrigada, viu? Até mais.